Nós tivemos aí três anos sem ter esse evento devido à pandemia, mas hoje retornando com todas as nossas forças apresentadas aqui, nossas escolas municipais, colégios estaduais. Isso traz uma grandeza para a Goiânia e para o nosso capital, o estado de Goiás. E para nós é grande satisfação poder ver o público aqui feliz, os pais, os seus filhos. Eu também já tinha a oportunidade de estirar em escola, ainda tocava na banda, tocava lírio. Eu gosto demais e poder ver tudo isso hoje como gestor de uma cidade, da nossa capital de Goiânia, é muito gratificante. E ver ainda mais o investimento que podemos fazer e vamos continuar fazendo em nossas escolas municipais para que isso aconteça.